Oi, lindinhas e lindinhos! Tudo bem? Gente, o Avatar World acabou de soltar um super spoiler, pessoal! Isso mesmo, gente! O Avatar World acabou de soltar um super spoiler do novo escritório que vai chegar aqui no Avatar World. E, gente, tudo indica que essa nova atualização vai ocorrer amanhã. Então, eu tô super empolgada pra mostrar toda a tua dúvida pra vocês que vai chegar aqui no Avatar World, pessoal! Ai, gente, eu tô super e bem mega empolgada! E, pessoal, se você gosta de vídeos assim, já vai deixando o teu super like, boy, o teu likegão e, claro, galerinha, compartilhando pra geral! Então, gente, a Nathzinha já até trocou o visual dela. E aí, meus amores, vocês gostaram, gente, do visual da Nathzinha? Ai, meu Deus, eu fiquei super, super assim me achando, gente, esse novo cabelinho que eu postei aqui. Mas eu ainda tô sentindo muita saudade do meu cabelo verde. Sim, gente, eu tô com muita saudade do meu cabelinho verde. Bom, pessoal, vamos lá para o momento fofoquinha! Eu vou mostrar pra vocês o novo escritório que a Paz o liberou! Só que essa que eu vou mostrar, a gente vai fazer a dança do likezinho! Então, solta o som, DJ Jazz! No passinho, no passinho, no passinho do likezinho! No passinho, no passinho, no passinho do likezinho! Deixa teu like e um coraçãozinho! Essa é a tropa, a tropa da Nathzinha! Pronto, gente, fizemos a nossa dança do likezinho! Já estamos arrasando aqui no Avatar World, meus amores! E vamos lá, que eu tenho uma super, hiper, mega novidade pra mostrar pra vocês, gente! Vídeo liberado lá pela Paz, galera! Então, bora lá que eu vou mostrar todos os detalhes do novo escritório aqui do Avatar World! Prontinho, meus amores! Já estou aqui com o vídeo da Paz! E, gente, olha as novidades que vão chegar, galerinha! Tem uma menina aqui com o escritório, com várias canetinhas e um super calendário! Também, gente, elas estão no computador, galera, com teclado, telefone! Vamos ver mais sobre o vídeo! Ai, que bonitinha! Ela dando tchau, galera! Que fofura! Olha, tem uma outra menininha do cabelo vermelho entrando no escritório, pessoal! Com várias revistinhas e pressora, né? Ai, gente, que bonitinha! Vamos ver o resto do vídeo, ó! Ela passeando, aí ela entrou numa outra sala que tem uma outra pessoa também no computador! Vamos ver mais! Ai, gente, olha o tamanho desse escritório! Em nome, gente! Olha isso! Galera, olha, tem telefone! Aqueles telefones de escritório, que chique! Com uma mesa super bonita! Vamos ver mais! Ai, que bonitinha! Olha! Galera! Fala sobre a cidade, previsão do tempo! Olha, tem nuvem, calor! Será que a gente também vai conseguir mudar o tempo aqui no Avatar World? Ai, se eu for! Eu vou ficar super e bem, mega empolgada, galera! Olha que bonitinha! Ela tá explicando as coisas, né, gente? Falando dos prédios, das coisas... Vamos ver o que mais! Ai, que fofinha! Eu acho que essa menininha aqui, gente, de cabelinho vermelho, eu acho que ela é a gerente! Então o Avatar World postou todos os spoilers pra gente do novo escritório oficial! Então eu tô super empolgada, gente! Será que o Avatar World vai atualizar só o escritório? Ou ele vai adicionar mais coisas, gente? Eu tô chocadíssima com o paróquio lá! E galera, pensando aqui em escritório, aqui no jogo tem mesmo várias coisas de escritório que dá pra gente pegar e já ir montando o nosso próprio escritório! Inclusive, galera, aqui no shopping do Avatar World, eu vou perceber que lá eles colocaram várias coisas de escritório! Só que assim, gente, não tem impressora, tem algumas coisas que realmente não tem, ó! Mas tem notebook que daria pra gente montar o nosso próprio escritório! Olha que legal! Tem essa ring light aqui, mas também não iria servir pro nosso escritório, né, gente? Deixa eu ver o que mais que serviria pro nosso escritório aqui! Telefone, galera, tem os telefones, ó! Só que esse telefone aqui é celular! Ele não é aqueles outros telefones que tem lá no escritório do Avatar World, né? O que mais que tem aqui que daria pra gente montar no nosso escritório? Ah, galera, ó esses livros! Olha, gente, que bonitinho! E lá vocês viram que tem um novo computador? Gente, lá apareceu muito assim com o jeito do hospital! Lembra que tem umas pranchetas lá no hospital? Deixa eu mostrar pra vocês, ó! Eu acho que eles só mudaram as cores das pranchetas! Porque as do hospital tem essas pranchetas aqui, gente, verde, ó! As de lá são de outras cores! E olha, pessoal, é verdade! A mesa do escritório de lá é exatamente igual essa mesa que tem aqui do escritório do Avatar World, ó! Inclusive... Isso aqui dá pra apagar e acender, galera! Eu não sabia disso! Babado fortíssimo! Olha que da hora, galera! Então a gente vai conseguir, gente, pegar os telefones, as coisas, tudo que tem aqui do Avatar World! Que da hora! Gente, e esse negocinho aqui? Olha, quando a gente coloca na mãozinha dela, ó! O negócio vai pro outro lado! Será que é isso aqui, galera? Eu acho que é o cartãozinho dela! Gente, eu não tinha percebido que tinha esses computadores aqui, ó! Dá de ver o teclado, o computador... E a impressora! Será que tem uma impressora parecida? Olha lá! Também tem uns livrinhos, gente! Parecido com esse! Olha que bonitinho! Tem esse livro aqui de dente! O outro é de comidinha! E tem uma impressora lá, galera! Olha, gente! Aqui também tem uma super, hiper, mega impressora, galera! É daqui que a gente consegue pegar as receitas médicas pra poder levar pra cá, ó! Cadê a receita do menino? Ah, entendi! Aí ele coloca aqui, né? Ah, gente! Olha pro pulmão essa daqui, ó! Que da hora! Será que não tem coisa de pulmão aqui, ó? Tem um que é pro coração! Gente, será que cada receitinha médica dessa é um remédio diferente? Deixa eu ver, pessoal! Ó, esse daqui que bonitinho! Esse daqui é muito fofinho! Vamos ver esses aqui que estão aqui, ó! Deixa eu colocar aqui, ó! São vários remedinhos que dá pra gente levar! Caramba, galera! Que legal, ó! Então vai ser muito parecido! O cenário de lá do escritório vai ser um pouco parecido com esse cenário que tem aqui no hospital, gente! Porque tá vendo que tem as cadeirinhas, o computador, a mesinha com todos os lápis, as coisas... Nossa, galera! Que legal! Amei! Tô super empolgada! Já quero atualização pra ontem! Ah, família! Tô super feliz! Gente, será que o Avatar World vai adicionar outras coisas aqui no game? Amanhã vai ser o grande dia da atualização! E eu acho, pessoal, que eles vão adicionar o escritório e também acho que eles vão adicionar mais coisas nessa pracinha aqui pra gente! Será que eles vão adicionar novos segredos, meus amores? Eu não sei! Já tô super empolgada pro Avatar World colocar mais coisas pra gente! E também, galera, se a gente quiser montar o nosso próprio escritório... Lembra desse pacote aqui, ó, que o Avatar World deu pra gente? Gente, esse aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês... Nele, se eu não me engano, nesse pacote aqui, ó, esse daqui mesmo, tem vários caderninhos... Eu não lembro se tem caneta, deixa eu ver se tem caneta, gente... Porque tinha tanta coisa nesse pacote, mas tanta coisa, que aí eu não me lembro direito... Deixa eu ver se tem... Se eu não me engano, gente, não era aqui que tinha vários livrinhos... Será que eu tô confundindo? Deixa eu ver, meus amores... Não, é esse mesmo! Ó, dá pra gente pegar esses caderninhos aqui, gente, ó... E esses livrinhos e levar lá pro nosso escritório, gente... Ai, que fofura! Será que eu consigo adicionar? Olha, dá pra adicionar todos esses livros aqui dentro da mochila! E um caderno... Gente, o lápis também! Chocada, eu estou! Meu Jesus Cristinho, gente! Passada chocada! E além disso, ainda tem dois computadores lindos e maravilhosos pra gente poder usar aqui no Avatar World! Já estou empolgada com as novas atualizações que vão chegar aqui no Paz do Avatar World! Já quero logo que chegue amanhã, quinta-feira, pra gente jogar essa nova atualização, meus amores! Já estou super empolgada! E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar teu super like, boy! E, claro, galerinha, compartilhar pra geral! Um super e bem, mega beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!